O secretário-geral do Partido UDT, Francisco David Xavier Carlos Ateten, decidiu que o Partido Há lo atribui a presidência do presidente do Partido União, onde assegura que o Congresso o Partido UDT se realizou. 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 O Partido UDT farol, sábado, semana, NEE. Relaciono ao padecimento do presidente União Parapitimorense, sábado Gilma São Exposto dos Santos, do Néa de Rússia em Contra Extraordinária, por consultação da Direção Nacional, secretário-geral de cada município, órgão de juventude emane, órgão FETOL UDT. Nomeia ele, quanto vice-presidente do Partido, Sr. Rodolfo Henrique Abricio, nula o presidente e exercício, onde assegura a União Parapitimorense para o Congresso do União Parapitimorense, que se realizou e, a tempo, vai dar mais. Nomeiação milané, baseia o Instituto União Parapitimorense, ponto 3, artigo 17. NUNEM, em nome da Direção Nacional União Parapitimorense, UDT, custo a quadros nacionais, municipais, sulcos e militantes, outros, que se regulam no torreico, que está se feita toda semana. Nemos e a diáspora, embora interláquem, ou na italiana liderança de Guilha, mas veja UDT, se laláquem e o futuro. E ainda se sai na parte, pois de um movimento, por ato, o labado, no la cóle, continua a missão política, no mesmo, mas, tibiam, ou se querem, vai, ita roto. Em coroa, o russo, o oré de Ita roto, mas, o Ita ramo, por, o orimangamalo, o lori, o dete, vai, oi, se sai forte, lutar e o futuro. O sim, o povo, o povo, o povo, Honrar o passado e o ano futuro. Viva UDT, viva o último marantoma.